Se há lentidão em algum aplicativo ou a bateria do celular descarrega rapidamente, isso pode ser falta de atualização de softwares. É de extrema importância cuidar para que seu aparelho esteja sempre com os updates em dia. Muitos desprezam os avisos de atualização porque acham que consomem internet e espaço. Mas ignorar esses avisos pode comprometer o aparelho e acarretar riscos de roubo de informações. É o que afirma Mislene Dalila, professora do curso de Sistema de Informações do Unipam. Então, Gustavo, principalmente pela questão de segurança. Muitas vezes as pessoas acham que a atualização vai impactar na lentidão do processamento do celular, que vai atenuar o tempo de resposta, que vai ser comprometido. E um dos principais fatores para a questão da atualização do dispositivo é a segurança. Então, quando você atualiza o smartphone, você consegue proteger, consequentemente, os dados armazenados nele e as informações que você gere ali dentro. Outras questões também. Você consegue ter uma melhoria na usabilidade do dispositivo. É também tratado algumas questões de correção de falhas internas. Então, você consegue ter uma melhor confiabilidade do acesso ao aplicativo, além de novas funcionalidades. Então, algum tempo atrás, acho que algumas semanas, teve uma atualização, por exemplo, do iPhone, para o iPhone 15. Teve uma adequação na interface e teve uma melhoria na usabilidade também. Então, principalmente, para tratar essas questões de segurança, a nível de usabilidade e até mesmo no funcionamento da bateria. Então, às vezes, quando você não consegue manter essa atualização constante do seu aplicativo, você pode ter uma queda de performance até mesmo nessa questão que influencia na bateria do celular. Por quê? Pode ser que alguns aplicativos não estejam ali tratando a questão de performance, o que influencia nessa carga da bateria também. Mislene Dalila ressalta também a importância de se trocar o smartphone, à medida que vai ficando obsoleto para melhor suporte dos aplicativos atuais. A professora fala das vantagens da chegada da internet 5G no Brasil, que teve a licitação vencida pelas operadoras TIM, Claro e Vivo. A tecnologia deve chegar no próximo ano. Não tem um intervalo definido de quando você deve trocar seu smartphone, mas normalmente de dois a três anos e quando você começa a verificar uma perda de performance do dispositivo. Ou seja, quando você vai acessar, por exemplo, a câmera do celular e ela tem um delay na resposta, ou quando você tenta acessar o aplicativo e não consegue ter aquele retorno em tempo real. Então, quando você já diagnosticar esses probleminhas de acesso aos aplicativos e as funcionalidades do celular, já é um ponto de atenção para você fazer a troca desse smartphone. E tem a questão que você falou que alguns apps, até mesmo o WhatsApp, ele deixou de funcionar em algumas versões de celulares. Então, você tem que ficar atento também a essas atualizações que os aplicativos fornecem, tanto para iOS, quanto para Android e outros sistemas operacionais também. Agora, quais são as vantagens que você vê nesse 5G? Ele realmente é revolucionário, como diz o noticiário brasileiro? Então, Gustavo, com certeza eu acho que vai ser revolucionário, tanto aí para a questão de mobilidade urbana, né, que a gente vê em outros países que já tem essa possibilidade de ter um robô dirigindo o carro, né, até para questões de saúde, né, então a gente ter mais performance, a gente já tem um cenário de, por exemplo, cirurgias robotizadas, né, mas de conseguir ter uma precisão melhor em termos de saúde, de mobilidade urbana com essa tecnologia. E não só para essas áreas, né, eu vejo grande potencial aí para outras inúmeras áreas.